Quem tá de frente o proibidão do Rio É DJ Nandim pra caralho, porra Eita vagabundo De calçada Calvin Klein De camisa da Armani Cordão de ouro fininho E o boné da Deplonce No pulso o G-Shock é brabo Colorido ou camuflado Bloque calibre 40 No pentão adaptado Lancei o disfarçado Jerosei naquele pique Mas se o assunto é piranha DJ Nandim pega fim Enquanto isso as cagas choram E o lucro tá entrando E os fechos da favela Já seguem na mão do mano Final de semana é bale E os cria só de balão Faz pute ano e cu sede O bonde paga um copão Bloque carro na favela Tu sabe que é lixo Se for lá pra um bale fora De trem bala carro bicho Nós é tudo bandido E os ou fluido que tem Porque a tropa do complexo Não rende pra ninguém Nós é tudo bandido E os ou fluido que tem Porque a tropa da penha Não rende pra ninguém Que a tropa do areal Não rende pra ninguém De calça da Calvin Klein De camisa da Armani Cordão de ouro fininho E o boné da Deplonce No pulso o G-Shock é brabo Colorido ou camuflado Bloque calibre 40 Super tão adaptado Lancei o disfarçado Jerosei naquele pique Mas se o assunto é piranha DJ Nandinho pega a FI Enquanto isso as cagas choram E o lucro tá entrando E os fechos da favela Já seguem na mão do mano Final de semana é baile E os cria só de balão Faz pute ano e com sede O bonde paga um copão Bloque carro na favela Tu sabe que é lixo Se for lá pra um bale fora De trem bala carro bicho Nós é tudo bandido E osso fluido que tem Porque a tropa do complexo Não rende pra ninguém Nós é tudo bandido E osso fluido que tem Porque a tropa da penha Não rende pra ninguém Que a tropa do areal Não rende pra ninguém E osso são Atau Se for lá pra ninguém E osso Porta da penha Tchau E osso